Olá, boa noite. Será desta que temos som? Alguém que ouça? Temos som. Boa. Finalmente. Desculpe. Está alguém na live? Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta. Está alguém na live? Já nos ouvem? Nós tivemos que mudar aqui completamente o setup. Infelizmente, agora passou a ser só por um telefone. E pelos vistos, olha, a solução mais simples é aquela que funciona. Peço imensa desculpa. Obrigado a quem está. Nós vamos seguir rapidamente com o nosso concerto, com menos temas. E obrigado por ficarem aí. Vamos lá. 25 minutos, não é? É bem bom. Pronto, nós somos os Piece of Cake. Somos uma banda aqui da zona de Lisboa. Essencialmente de Sintra. Onde a neta tem, às vezes, os seus problemas. Olha, curtam. Até já. Até já. Transtral, não é? Não é? Transtral, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.